Boa tarde gente, estamos aqui mais uma vez aqui na ponte de Bulú, como a gente chama. Viemos hoje dia 21, tivemos ontem aqui, vamos mostrar a diferença de ontem para hoje. Já está passando até moto, para a vista de ontem, que ontem não estava subindo nada. Aí hoje estão ali, ó. Vamos desmanchando na passarela, depois veio. Vamos desmanchando na passarela, já está descendo moto aqui, já passou até carro hoje. Olha aí. Olha gente, já vamos descer de pé por aqui. Olha a diferença de hoje para onde. Hoje já... Olha aí. Já sobe o desce moto, já desceu o carro. Você bem que disse, não foi? Que hoje já passava... Você é a tampa, viu? Olha aí. Aí vamos aqui, ó. Vamos filmar ali, ó. Olha mais uma moto aqui, assim, olha. Olha aí. Olha. Já está passando aqui, ó. Graças a Deus. Estão desmanchando na passarela ali, onde foi feito naquele dia. Onde o pessoal passava. Então, vamos vir aqui hoje. Viemos mostrar para vocês a diferença de ontem e de hoje. A obra está bem andada para visto. Eu pensei que essa semana ainda não dava para passar nem moto. O que eu vi ontem para hoje, a diferença é grande. Olha aí, gente, ó. O homem falou que hoje eles vieram com muita caçamba de pedra. Olha aqui, ó, gente. Já tem muito movimento, ó. Que é a estrada que dá acesso a presídio, dá acesso a divisa de vento com a lagoa. E aqui, gente, ó. Estão ali tirando as madeiras. As madeiras que foram colocadas para fazer a passarela. E é isso. Graças a Deus, gente. Está a ilha aqui, ó. Está a diferença aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa cabeça aqui. Quero mandar um alô especial para Eduard Salles. Estava ali, não deu para gravar ele, mas eu curto nosso canal aí, Eduard Salles. Família. Lógico. Está indo dentro. Aqui, ó. Aqui em cima, um doutor todo de água, né? Aquela casa, aquela... Aquela casa rosa, essas amarelas, cheio de tudo de água aqui, ó. Transbordou tudo. Transbordou tudo. Aqui está a uma pinga trabalhando agora para tirar as maduras. Eu acho que já passou Quer dizer, já passou moto, já passou carro Já É porque A imagem vai ficar muito escuro por conta do corpo só, gente Já é 4 poucas da tarde E aí 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 Tchau, tchau. Olha aí, gente. O responsável pelo trabalho aí é esse rapaz aqui. Agradeça ele aí, gente. Ele quem fez aí, ó. Valeu, gente. Gente, vou finalizar esse vídeo aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, deixa aquele joinha. Esse é mais um vídeo aqui na Ponte de Bulú. A diferença de ontem e hoje, gente. Valeu. Em todos com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.